B.E.S. King, let it bang B.E.S. King, let it bang Se ele põe na linha, eu ponho na cova O turista de quilombo pra mim é uma orva Se ele põe na linha, eu ponho na cova O turista de quilombo pra mim é uma orva Pra mim é uma orva, pra mim é uma orva Se ele põe na linha, eu ponho na cova Pra mim é uma orva, pra mim é uma orva Se ele põe na linha, eu ponho na cova Mesmo sem karate, eu estou a bater A tua irmã reza pra me ver Com essas dames sopero, não há assunto Incomodo o cu do risco, acho tipo defunto Ninguém me põe na linha, porque eu não sou comboio Ninguém me põe na angola, mas like, pra procurar apoio Bateste na porta errada, tome que tá contigo Já foi minha vagaba, ela deve estar contigo Porque tu és um babaca Show na school dance, ele observou Fritou de arrebentou, o niga chateou Vivi ele mandou, mas nada adiantou Você quer ser visto, eu quero ser rico Então fica na tua, quando o risco tá esquisito O seu rap é de verdade, e não cu duro Tua dama é bué pra like, não quero nem no escuro O mat já te bifou, agora vou te pisar O game já te falou, agora vou te barrar Bilagem é cra cra, meu ombro é blá blá Nunca te dê confiança, e nunca vou dar Ele põe na linha, eu ponho na cova Com o turista de quilombo, pra mim é uma ova Ele põe na linha, eu ponho na cova Com o turista de quilombo, pra mim é uma ova Pra mim é uma ova, pra mim é uma ova Ele põe na linha, eu ponho na cova Mato qualquer MC, um a um, se eu como capim Vocês levam no cu, o game não pera Tua dama, porque ele não quer Ela é tão fácil de enganar, tipo um bebê Manda bifo, leva pedra na cara A gente não gosta de nega, aqui a gente escara MC com rabo gordo, até me dá graça Essa barra é pra você, ximo não disfarça De joelho, do cotovelo, aqui não arranca O que vocês fazem agora, eu já fiz na infância Como de costume, a gente é de ferra Você é que assume, não se liga MC Chibo, MC Chibo, a juntou com Chibo Ele põe na linha, eu ponho na cova Cudurista de quilombo, pra mim é uma ova Ele põe na linha, eu ponho na cova Cudurista de quilombo, pra mim é uma ova Pra mim é uma ova, pra mim é uma ova Pussy niggas Uns 30 assaltaram, mamãe da bomba Quem tá aqui tem 100 e tal, são um pussy niggas Não dá pra comparar, o nosso legado é muito pequeno E deixa o primo na casa disso, eu sou de YG Pra queimar com esses pussy E ladinho no topo All the game Todos niggas de street soldier Sempre a representar E aí